E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou responder pra você a pergunta que não quer calar. Vale a pena ter uma webcam em 2021 e principalmente vale a pena ter a C920 da Logitech, uma das queridinhas no quesito custo-benefício? Então depois da vinheta você confere isso e muito mais aqui no canal. E se essa é a sua primeira vez aqui no Mobografando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobografando basicamente é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobografia, que é a fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também faz reflexões sobre o mundo da fotografia. E no caso das webcams, elas são um acessório que praticamente ficou indispensável nessa época de ensino remoto, de trabalho home office e de produção de conteúdo mais intensa. A webcam sempre foi um acessório muito legal pra se ter junto do seu setup, porém com essa questão de ter que estar presente de maneira mais virtual, de ter que participar de reuniões, de conferências e até de aulas, no caso tanto pra quem é estudante quanto pra quem é professor, a necessidade de ter uma qualidade de imagem melhor acaba sendo necessária. Isso porque se você tem um notebook, por exemplo, você sabe que por melhor que o seu notebook seja, a câmera que vem embutida nele geralmente é muito fraquinha. Ela vai deixar a desejar, principalmente com aspecto pixelado, com uma imagem escura, se não tiver tanta luz disponível. Mas mesmo com luz, a webcam do notebook é muito fraquinha. Então é necessário você ter algo um pouco mais dedicado. Então se você tá pesquisando uma webcam, tá querendo realmente ter esse acessório pra o seu setup, a dica aqui hoje é a Logitech C920. É uma webcam que eu estou usando no momento, que eu tenho no setup aqui desde 2019, e que com a pandemia ela teve um aumento de preço bem louco, né? Teve épocas aí que ela ficou numa casa absurda, porém hoje ela já é possível de ser encontrada na faixa dos 300 reais, o que praticamente nos tempos de hoje significa um ótimo custo-benefício, né? E esse vídeo tem o intuito principalmente de mostrar pra você a questão da qualidade. Eu tô com um ponto de luz, né? No caso aqui eu tô com o ring light, dá pra ver aqui pela minha mão. E você viu que ela focou, né? Então ela tem essa questão aqui do foco, ó, vai lá compensar. E eu tô com a luz de janela vindo aqui. Então um setup de luz bem básico, Porém já dá pra ver que ela dá um up, né? Nas suas produções. Então pra você que é professor, pra você que precisa participar de aulas, pra você que precisa participar de reuniões, conversar com seu time, né? Se você é empreendedor, ou até participar de cursos, essa webcam, ela é muito interessante, né? A Logitech classifica ela como webcam HD, certo? Na verdade Full HD, né? Porque ela consegue gravar em 1080, né? Ela grava em 30 quadros por segundo, Então não é o dispositivo que você vai usar pra gravar cenas muito fluídas de movimento, até porque o intuito dela realmente é ficar aqui no topo do seu computador, ou você pode adaptar ela num tripézinho, porque ela tem a rosca, né? Então você plugou no USB do seu computador, ela reconhece automaticamente, e você já pode, né, utilizar onde você achar interessante. E uma coisa que é legal da Logitech, é que ela traz um software próprio, que é o LogCapture. E esse software já permite você mesmo não tendo noção de como, por exemplo, trabalhar conteúdos avançados. Ele já tem ali cenas pré-configuradas que permitem, por exemplo, você alternar o uso da webcam, você colocá-la no cantinho e deixar junto com o conteúdo, pra mostrar o seu navegador, então pra abrir uma apresentação do PowerPoint. Então ela já é ideal pras pessoas que querem ter algo pronto pra produzir conteúdo. Então se você é um professor, você... Ah, caramba, eu já tenho que me preocupar em dar aula, e ainda vou ter que me preocupar em aprender a mexer com o Teams, com o Google Meet, com o Zoom, né? Então você usando esse programa da própria Logitech, você tem à sua disposição uma maneira interessante de poder trabalhar junto com seus alunos, junto com seu time e tudo mais. E você me pergunta, James, mas é necessário mesmo ter um webcam ou criar uma solução alternativa? Tem um vídeo aqui no canal, que vai aparecer por aqui em algum lugar, onde eu ensino você a usar o seu smartphone como webcam com programas gratuitos e pagos. A questão é que pra você usar o seu celular, ele fica com uma qualidade boa, muito legal, porém se você tem apenas um aparelho, pode ficar um pouco chato, porque você, por exemplo, às vezes vai precisar de um... Como é o seu aparelho principal, você vai precisar ali ficar respondendo mensagem, vai precisar ficar de olho no e-mail que chega, e quando você tá usando ele como webcam aqui paradinho, você não vai poder ficar mexendo nele. Então se você é o tipo de pessoa que recebe muita ligação, imagina você tá aqui usando ele do webcam e de repente, ligação, você tem que parar o webcam pra poder atender. Então, o uso do celular como webcam é interessante quando você tem dois celulares, né? Quando você tem um aparelho extra, até um mais velhinho que tá ali parado, mas que você pode usar especificamente pra isso. Então pra muita gente faz sentido você ter webcam dedicada, como é o caso da C920. E no preço de 300 reais, 320 reais por ali, ela tá muito interessante, justamente porque ela tem um campo de visão amplo, né? Aqui no caso eu tô editando, eu editei aqui o quadro pra ela pegar o meu fundo, mas por exemplo, se eu mudar aqui pra essa tela de conteúdo, você vê, ó, ó o ângulo dela. Ela pega bastante coisa. Então se você é o tipo de pessoa que tem um cenário bacana, que gosta, né, de ter uma estante com seus livros, mostrando, então, outras coisas, ela mostra de uma maneira bem legal. Mas você pode fazer que nem eu fiz aqui, ajeitar pra ele ficar dentro de um quadro específico. Além disso, ela também tem microfones embutidos, mas eu particularmente não recomendo que você use, porque o áudio fica muito abafadinho. Então é muito melhor, por exemplo, você usar ela só pra vídeo e plugar o seu fone de ouvido no computador pra usar ele como microfone, fica muito melhor, né? Essa é a dica que eu dou. Mas é uma câmera muito legal pra chamada de vídeo. É uma webcam muito legal também pra você gravar seus conteúdos de maneira prévia, como eu tô fazendo aqui agora, né? Eu tô gravando esse vídeo pra colocar no YouTube pra você assistir posteriormente. E ela também tem, no próprio LogCapture, a questão de você poder trabalhar a exposição, o zoom, o ângulo dela, entre outras coisas. Então, assim, por 320 reais, é um sistema bem completo, porque dependendo de outras webcams que você pode encontrar por aí, ela não vai trazer esse sistema, você vai ter que usar outras soluções pra poder configurar, e nem sempre com o mesmo nível de complexidade. Então, ela traz ajustes muito legais, traz um software atualizado, traz o LogCapture, né? Que é essa suíça de criação de conteúdo, e permite você usar no seu computador, no seu notebook. Basta você ter, né? Uma entrada USB disponível, e se você quiser mais flexibilidade, você leva um tripézinho pra colocar ela à parte, né? Se não quiser colocar ela no topo do PC. Às vezes o seu monitor não tem apoio, ou não fica tão legal no seu notebook, seu notebook é mais fino. Então, você pode ter um tripé dedicado pra deixar ela disponível e fazer o seu conteúdo. Então, basicamente, esse é o recado que eu tenho que dar pra você hoje. Se você quiser dar uma conferida nos preços, tem links aqui na descrição pra que você possa comprar esse produto, né? Então, é uma dica legal. Existem outras opções no mercado que você pode dar uma olhada, algumas importadas, que você pode pegar no AliExpress e tudo mais. Porém, nessa faixa de preço, fica muito mais interessante você comprar lá nacional, né? tendo garantia e tudo mais e ter no seu setup um equipamento que é de uma marca reconhecida porque a Logitech faz equipamentos periféricos com bastante excelência. Tanto no caso das webcams, como microfones, teclados, mouse, entre outros. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho